Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. A palavra que nos é dirigida hoje, esta palavra, o justo vive pela fé. O Senhor nos convida a termos uma fé inabalável, o Senhor nos convida a vivermos pela fé, a termos o olhar em Deus diante das dificuldades e dos problemas da nossa vida e do mundo. O justo é aquele homem que vive de forma reta, que vive buscando a sabedoria de Deus, buscando o seu caminho. O justo é aquele que vive com o seu olhar em Deus, vendo as realidades da sua vida, as realidades do mundo, não a partir das coisas do mundo, mas a partir do olhar de Deus, se perguntando, o que Deus quer me dizer com isto que está acontecendo hoje? Por que Deus permitiu isto na minha vida? Qual é a resposta de Deus com estes acontecimentos para as minhas interrogações? O justo vive pela fé porque ele vive com o seu pensamento em Deus, buscando entrar no olhar de Deus, para ver o mundo e as realidades da vida a partir do olhar de Deus. Peçamos hoje esta graça de buscar um olhar de fé sobre cada acontecimento da nossa vida e do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.